Vida de voz, sete mulheres na lancha cortando a cidade O que era sonho hoje é realidade Não se trata de luxúria, é prosperidade Aonde tem dinheiro sempre rola falsidade Tô tirando onda em cima da lancha No chão ou na água, eu tô motorizado Avisa pra geral, direi dono do lado Convite foi feito, as princesas já vem Já descrito o binado, voando igual mil e cem Tô tirando onda em cima da lancha 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 Isso é quarto da bregadeira Vida de voz, sete mulheres na lancha cortando a cidade O que era sonho hoje é realidade Não se trata de luxúria, é prosperidade Aonde tem dinheiro sempre rola falsidade Tô tirando onda em cima da lancha 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 No chão ou na água, eu tô motorizado A vida pra geral, filho, ele é dono do lado O convite foi feito, as princesas já vêm Já diz que turbinado, voando igual mil e cem Tô tirando onda em cima da lancha 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 Tchau, tchau, tchau